Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que já deixa teu like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, mano, que eu aposto que vocês não vão se arrepender. Sério mesmo, ajuda aí, mano, se inscreve aí, o canal tem uma meta de 20 mil inscritos até o final do ano e a gente precisa chegar e bater essa meta, vada, vai, garalho. Enfim, já deixou o like, se inscreveu no canal. Gente, vocês já leram aí, mano, o que eu vou dizer pra vocês? Que hoje a gente vai reagir a héteros top passando vergonha no TikTok, mano. Mas, querendo ou não, a gente tá dando uma publicidade pra eles, gente. E eu não vou dizer assim, ó, que eu não faria. Eu faria o TikTok assim, mano, se eu tivesse ganhando dinheiro e visualizações, eu faria, mano, eu já tava via fazendo, tá ligado? Mas eu não sou tão bonito assim como esses héteros tops masculinos. Enfim, vocês puderam ver minha luva, mano, tá muito frio o dia que eu tô gravando. É uma luva em cima da outra, gente, olha que chique, mano. Eu pensei que era uma luva só, estilosa, mas não, ela, tipo, ela sai, tá ligado? Enfim, isso foi desnecessário? Talvez. Sem mais enrolação, vamos reagir isso aí, mano, espero que vocês gostem. E já comentem vídeos pra mim fazer um react assim, reagir uns bagulho desse nível, o TikTok assim. Eu duvido que alguma coisa supere, mas tudo bem, né? Enfim, então deixa o like, valeu, falouze, vamos lá. Fala, galera! Mano, eu tô aqui pra reagir, eu tô aqui no Twitter, vergonha hétero, mano. É o nome, hétero top, passando vergonha no TikTok, é o nome. Pra vocês terem uma noção, cara, de quantidade de héteros top que estão passando vergonha. Mano, eu vou começar com esse aqui, os mais famosos, assim, talvez vocês já tenham visto, talvez não. Então deixa teu like aí, mano, pra apoiar já e se inscreve no canal que eu aposto que vocês não vão se arrepender. Na moralzinha, mano, na moralzinha mesmo, dá aquela força pra nós, mano, a gente precisa. Enfim, vamos começar com esse aqui, mano. Mano, olha só, gente, escutem essa obra de arte, deixa eu aumentar o volume aqui. Olha aqui essa obra de arte. What the hell, mano? Não, na moral, vocês seduzem alguém assim? Peraí que eu vou seduzir o mozão. Sei lá, mano, que coisa bizarra, mano. O que eu tô fazendo na minha vida, mano? Eu vou começar a fazer TikTok, velho, talvez alguém dinheiro assim. Gente, é sério isso, mano. O cara só fica mostrando a língua e fazendo coisas. Ele tá mostrando o tamanho da língua dele, eu acho. Enfim. Brancos não tem lábios grandes. Tá tocando uma música, gente. As músicas eu não vou botar por direitos autorais, mas enfim, a gente vai reagir. Olha o Pietro, ô Pietro, não faz isso, mano. O cara ficou fazendo... Tem uma manha que tu faz pra... Enfim. O que que é isso, mano? O que que é... O cara... Meu Deus, gente. Olha essa. Não, não. Olha esse Ato Souza, mano. Na moral, já pegou o final. O cara ali... Do nada. Do nada, mano. Ah, estou meio suado. Oh, meu Deus. Vou me limpar com a toalha. Ai, que nojo. Agora eu pareço um... Um americano, les hermanos. Uh, buia tchaca. Sei lá, mano. Isso aqui é o... Andriolo, mano. Olha só. Ai, meus músculos. Ai. Ai. Ai, escorregou. What the hell, mano? O que que foi isso? Oh, meu Deus. Pera aí. Pegou quase direito. Estou atrás. Mano, isso aqui sim, mano. Esse é o Mario. Mario. Se tu estiver vendo isso aqui um dia, mano. Parabéns. Você é um super herói, mano. Enfim. Vamos lá. Vamos apertar play aqui. Escutem os conselhos do Mario, mano. Esse merece ouvido. Ok, meninas. Eu realmente não sei se eu estou certo ou se eu estou errado. Então, escreva aqui nos comentários se vocês concordam ou não. Número 1. Nunca pergunte para uma garota se ela está naquele período que acontece todo mês. É sério. Não pergunta. Experiência própria. Ele tem uma risada. Sei lá, mano. Tipo, meninas. Nunca perguntem se uma menina está experiência própria. Ele faz um... Mas é forçado, caralho. O Mario é demais. Mas essa risada, Mario. Você está forçando uma risada. Tipo, não, velho. Já está errado. Mas vamos lá. Número 2. Nunca mande uma garota ficar quieta ou calar a boca. A coisa mais... Número 2. Nunca mande uma garota ficar quieta nem calar a boca. Cara, tu não manda ninguém calar a boca, velho. É falta de educação, velho. Não é uma garota, um garoto. Qualquer ser humano, velho. Fica a dica. O mais importante é respeito. Se você não consegue ter o mínimo de respeito por ela, você não merece ela. E número 3. Não fale de outras garotas que você já ficou. Número 3. Não fale de outras garotas que você já ficou. Sim, mano. Alguém, por acaso, fica falando de outras pessoas que você pegou? Sei lá. Nossa, eu acabei de conhecer uma garota legal. Eu vou falar das minhas ex. Das minhas exficantes. Das bocas que eu beijei. Que eu usei essa... Essa língua maravilhosa. Não, velho. Tu não faz. Você não faz isso. E eu acho que não precisa de alguém, de um TikToker Team, falar pra vocês, mano. Não fazer isso. Pelo amor de Deus, né? Mas enfim, Mário, obrigado pelas dicas. Vamos pro próximo, mano. Oi, eu estava passando e eu achei na minha mochila uma toalha, uma calcinha. Na verdade, estava na minha mochila. É que ela é minha namorada. Uau, que merda. Nossa, você é hétero... Mano, você é hétero e rebola, desculpa. Mas eu não ligo. É, isso é verdade, mano. Tanto faz, mano. É boa lá, sendo hétero ou não. Gente, irmãos Bert, mano. É um caso a ser estudado. Ele vai sarrar. Mano, eu sabia que ele ia sarrar, mano. Em algum momento do vídeo dele, ele tem que sarrar, velho. Ele tem que falar de que é sarrador profissional. O cara tem que sarrar, mano. Olha só. Não, não. Olha o finalzinho desse vídeo, mano. Não é pra botar música. O cara tem que sarrar, mano. Ó, mais um Bert, ó. O cara fingindo que tá cantando, mano. Pera aí. Não, não, não. Pera aí. Deixa eu voltar do início. É um cover. Ele não... Mano do céu. Claramente, ele botou toda a emoção do mundo pra tentar fazer com que... Como se estivesse cantando, mano. Ele falou assim, ó. De corpo e alma na expressão dele, cantando. Essa foi a expressão dele, cara. Nenhuma. Não parece que ele moveu um músculo da garganta pra fazer a voz, mano. E agora é... Sei lá, mano. Fizesse alguma coisa, mano. Enfim. Tá aí pros haters. 5 mais 5 é igual a 10. Que é igual a 9. Ah, esse aqui é idiota. Ai, meu Deus. Quem não quer... E aí, vamos fazer o trabalho? What the hell, mano. O cara tá simulando. Cara, eu fico imaginando a família dele. Nossa, agora ele está ganhando muito dinheiro. Ele é TikTok. E aí, a família dele fala. Nossa, legal. Deixa eu ver um TikTok dele. Ele tá fazendo... Mano, eu fico imaginando assim, ó. Alguém chegar no quarto dele. Não, na moral. É a mesma coisa que eu tô gravando aqui, ó. Eu estou gravando... Fala assim, ó. Eu estou gravando o vídeo. Não me atrapalhem. A pessoa abre a porta e eu tô assim, ó. Mano, é mais ou menos isso que ele faz no quarto dele, cara. Pelo amor de Deus, mano. Alguém precisa parar o TikTok, velho. Inclusive, gente. Vai ser um vídeo especial dizendo que o TikTok vai acabar. Então, fiquem ligadinhos no canal. Enfim. Ah, mano. Ei, nerd. Quer ir ao baile comigo? Claro. Vejo você lá. Ele aparece. Oi. Oi, você viu, nerd? Como assim? É que comendo com as minhas amigas que eu ia zoar ele. Você é ridícula. Ai, eu sou um nerd. Meu Deus, cara. Até o cara... Pior que o cara é bonito, mano. Vamos dar um... Enfim. Quarta. Mais uma, mano. O cara tá cantando. Ainda bem que eu não botei, mano. Olha essa. Ai, estou fazendo... Ah, o cara tá cantando. Mano. Olha essa. Esse é muito engraçado. Amor. Tô fazendo comida. Amor. Não tá afim de algo diferente. Olha a boca dele. Ai, gente. Ai, vamos lá. Mordeu o lábio. Coisa diferente, gente. Pelo amor de Deus. Olha isso. Mano. Qual a necessidade disso, mano? Os caras param, olham, pensam, sarram. Pelo amor de Deus. Deixa eu ver. Amiga, ele acabou de chegar. Eu não vejo a hora de montar em cima dele. Ai. Ai, ele deu aquela levantadinha assim, ó. Não, pera aí, mano. Eu tenho que imitar. Olha a minha barriga. Claramente, eu não sou bombado, gente. Me desculpem pela essa cena. Cara, esse cara tem todas, mano. Ele é o que mais eu adoro, eu passo a vergonha. Ah, ele jogou o leite condensado no chão. Ele falou alguma coisa com o Mamma Mia. Mamma Mia. Parabéns, cara. Eu fico imaginando a mãe dele pedindo pra mãe. Ô, mãe. Me presta o leite condensado aí. Preciso fazer um TikTok. E ela. Claro, você que está trazendo as rendas pra essa casa. E ele joga o leite condensado no chão, cara. What the hell, mano? Mano, essa aqui é muito engraçada, gente. Na moral. Você é católico evangélico. A minha religião é hétero. Eu tô passando vergonha no TikTok, mano. Siga esse perfil, mano. Se vocês têm coisa. Olha só. Olha isso. Nem guindaste brota pra ontem, pra hoje, depois de amanhã, todos os dias. Brota. Nem guindaste. Ó, mandem aí só interessantes. Nem guindaste. Nem guindaste brota. Pra ontem, pra amanhã, pra depois de amanhã, de volta no tempo. Só brota. Caraca, mano. What the hell, mano? Abre o olho, pelo menos. Bruno Bert. Eu amo pessoas que se acham bonitas. Não, não é o Bruno Bert. Eu errei. Mas ele botou brilho, então não quer dizer que ele é muito linda. Ah, gente. Mas, de novo, mano. Ele foi preso. Hum, vou te levar pra delegacia. Foda-se. Te encontro depois que sair de lá. Ah, mano. Pelo amor de Deus. Essa aqui é muito boa, mano. Não, na moral. Essa aqui, o Matheus, mano. O Matheus é top. Eu vou até botar o áudio, porque o dele, ele falou. Olha só. Cara, é muito engraçado. Prestem atenção. Nem o cara consegue... Mano, olha só. Meu, acabei de descobrir como que fala a... Com a boca fechada. Ó, vai tentando a... Que isso? Tá gemendo pra mim. Ah, mano. Muito boa, gente. Muito boa. Olha o final. Que delícia. Meu, acabei de descobrir como que fala a... Com a boca fechada. Ó, vai tentando a... Que isso? Que isso? Tô gemendo pra mim? Que delícia. Acabei de descobrir como... Cara, o melhor... Eu acho que é o melhor hétero fazer... Mano, ele dá uma risada no final. Acho que nem ele conseguiu aguentar essa, mano. Ai... Meu Deus. Cara, muito boa. Olha ela toda linda. A Maver, você... O que faz da vida... Mano, ele tá conversando com ele mesmo. Mano, ele mesmo se puxa, mano. Ele mesmo se... Ele tá beijando nada. Enfim... Ei, você. Vem cá. Olha só. Prometo... Te... Fazer... Feliz. Meu Deus, cara. O cara tem uma corrente. Meu Deus. Vamos ouvir o Mario. Mano, os conselhos do Mario... Do Mario? Mario. Do Mario são bons. Vamos lá, Mario. Vem aqui comigo e me conte sobre a sua vida. Me conte sobre o caos entre ti. Me conte sobre os seus medos e até como foi seu dia. É legal o que ele faz. Me conta como os seus medos. E até como foi seu dia. Ele faz uma pose, mano. E até... Foi seu dia. Me conte sobre a sua vida. Sobre os seus pecados. Sobre os seus pegueiros. Sobre a siririca que você bate de noite. Me conta. É mais ou menos isso. É mais ou menos. Mas enfim, mano. Mario. Mais uma vez o Mario, mano. Eu falei. O pessoal... O TikTok é meu Mario. Divertidas. Parte 1. Vamos de número 1. É... Você pode confiar em mim. Cara, se você diz isso pra uma garota... Você tá dizendo praticamente que você é o porto seguro dela. Então... Nossa. Se você diz que uma garota pode confiar em você... Você é praticamente o porto seguro dela. Cara, você ganhou ela. É tipo assim, né? Meu Deus, gente. Ah... Mano, essa vai ser o parte 1, mano. Tem muita coisa pra ver. Enfim. Espero que vocês tenham gostado dessa minha reação. Eu mais passando raiva, né? Na verdade. Do que... Enfim. Então, obrigado a todo mundo. Deixa teu like. Valeu. Falou. E fui. E ai... E ai ai... E ai...